Foram tempos de enormes desafios. Foram tempos em que o esforço e empenho de todos foram postos à prova. Foram tempos em que a incerteza ditava o afastamento. E nós esforçámos ao máximo para lhe dar instrumentos de apoio nessa fase tão difícil. São tempos que continuam a desafiar. São tempos que continuam a exigir o empenho e esforço de todos. São tempos que continuam incertos. Mas uma coisa é certa. O nosso esforço continua no seu máximo. E o reencontro é aquilo que mais desejamos. Por isso, marcamos encontro consigo. Venha conhecer os novos projetos escolares para 7 e 10 anos. Leia e Educação. Um ponto de encontro.